Tinham poucos produtos da Lola que eu ainda não tinha trazido resenha pra vocês aqui no canal e a linha Rapunzel é uma delas. Muita gente me perguntava sobre essa linha, então hoje, finalmente, depois da Rapunzel ganhar um novo item, que é a máscara de tratamento, a Lola me enviou os produtos e eu vim trazer as minhas considerações pra vocês. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar e tem um salão aqui no Rio de Janeiro, Mairei Estúdio, onde eu atendo. Então, caso você queira ser atendida por mim, cortar o cabelo, fazer um dos nossos protocolos de tratamento ou fazer uma mentoria capilar pra aprender a cuidar do seu cabelo em casa, essa é a oportunidade. Eu atendo no Rio de Janeiro. Bom, a linha Rapunzel da Lola é uma linha mais voltada pra crescimento capilar. Ela já tinha na linha o shampoo, o milk e o tônico. E, recentemente, a Lola lançou a máscara de tratamento nessa linha. Então, ela ficou um pouco mais completa. O que faz muito sentido porque, quando a gente fala de crescimento capilar, o foco no couro cabeludo é, sim, o mais importante, mas também tem a parte de alimentação, a parte nutricional, hormonal, enfim, o nosso corpo de forma interna, mas também a parte da haste capilar. Um cabelo que vive quebrando é um cabelo que você não vai ver o crescimento dele. Então, muita gente fala, ai, meu cabelo nunca cresce, mas não é que ele não cresça, ele tá crescendo. Porém, se você tem pontas e comprimento mais danificado, você vai sentir uma dificuldade de ver este crescimento, tá? Então, é sobre essa linha que eu vou falar um pouquinho hoje. Antes de começar a nossa resenha completa, eu já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, comenta aqui embaixo, gente. Comenta muito, comenta qual a sua experiência com a linha Rapunzel pra ajudar outras pessoas. Eu acho que é uma linha pouco falada, e se você já experimentou por aí, a sua opinião é muito importante. Se você não tem nada pra falar, comenta um emoji, comenta um joinha pra mim, fala da roupa, fala do cabelo, enfim, gente, deem suas opiniões. É muito importante pro desenvolvimento, pro desempenho do canal aqui no YouTube, tá? Vou começar falando um pouquinho sobre os ativos que a linha Rapunzel possui em sua composição. Vou ter que colocar o óculos, porque eu já sou uma senhorinha de idade, né? E eu já não tô enxergando mais nada, mesmo de tão perto, tá, gente? Então, vamos começar. A linha tem arginina e alerginina, que a Lola conta que previne a queda de cabelo e diminui a porosidade da fibra capilar. Tem o extrato de urtiga de oica, que combate a queda capilar. Tem o extrato de arnica, que é um estimulante pro couro cabeludo. Tem a cafeína, que também estimula o couro cabeludo. Tem o extrato de alecrim, que estimula a regeneração celular, que estimula a regeneração celular e previne o envelhecimento precoce dos fios. Tem o extrato de salve, que também é estimulante. O extrato de jaborandique, que também é estimulante e atua na prevenção da queda. Tem o extrato de guaraná, que diminui a oleosidade do couro cabeludo. E esses são aí os principais ativos de crescimento e estimulação capilar. O shampoo da linha também conta com a gingobiloba e também tem gengibre, que ajuda bastante na estimulação e dá um frescor no couro cabeludo. Tem óleo de lavanda e óleo de melaleuca. O óleo de lavanda é calmante e o óleo de melaleuca é antibactericida e fungicida. É bem interessante esse tipo de óleo essencial pro couro cabeludo. E também tem um blend de aminoácidos no shampoo. O tônico da linha conta com todos os ativos que eu já contei aqui pra vocês. Mas ele tem também na composição o mentol, que dá uma geladinha aí no couro cabeludo, uma refrescância extra. O que é bem interessante pra quem gosta desse sensorial de relaxamento mesmo. Então é mais algo que vai trazer essa sensação de couro cabeludo bem refrescante e geladinho, principalmente depois da higienização. Bom, já deu pra entender que a linha tem ativos bem interessantes pro couro cabeludo e até mesmo pra haste capilar, tá? O Milk tem uma composição também muito parecida com os outros ativos, os outros ingredientes da linha. Então vamos começar utilizando essa linha pra vocês verem como que ela funciona? Comecei aí com a aplicação do shampoo da linha Rapunzel. O shampoo liberado pra Low Pool. Ele é um shampoo que é um pouco mais higienizante, o que casa um pouquinho com essa proposta anti-oleosidade. E a oleosidade em excesso, ela pode provocar inflamações no couro cabeludo. E isso pode trazer uma queda um pouco mais acentuada se você tem um couro cabeludo que tá sempre irritado e inflamado devido ao excesso de produção de oleosidade. Então o shampoo Rapunzel, ele tem esse potencial porque ele é um pouco mais higienizante. Mas ainda assim, eu não senti que ele embolou ou ressecou muito o meu cabelo na hora da limpeza. Muito pelo contrário. No dia que eu higienizei, meu cabelo tava um pouco mais sujo e eu percebi que precisei de uma segunda de mão pra higienizar melhor porque ele sozinho é um pouco mais suave. Ele de uma vez só, em uma de mão só, ele vai ser um pouco mais suave. Em seguida do shampoo, eu vim com a aplicação da máscara de tratamento. Ela é uma máscara que tem uma textura bem mais grossa, mais densa. Pouca quantidade você já consegue aplicar bem. Ela tem um toque condicionante bem interessante. Não some no cabelo. Parece, no toque, uma máscara que equilibra muito a questão da hidratação com a nutrição. Não é nem muito uma coisa e nem muito outra coisa. Ela fica ali mais no meio termo. Não vai ser uma máscara muito pesada, mas também não vai ser levinha demais. A aplicação dela é muito simples e a emoliência que ela traz proporciona aí uma facilidade ali na hora de desembaraçar. A Lola sugere que você deixe a máscara agindo de 3 a 5 minutos e que você faça um uso contínuo dela, talvez aí até semanal, pra você obter resultados melhores com a utilização. Uma coisa que me deixou um pouco confusa, ela se diz uma máscara fortificante e ela tem muitos ativos para o couro cabeludo, né? Como a gente viu aqui na composição. Porém, a Lola não coloca como uso sugerido a utilização dela no couro cabeludo, né? Ela diz que melhora a condição dos folículos, é um coragem no couro cabeludo, reduz a queda capilar, proporciona uma raiz mais forte, fios com vida mais longa. Enfim, ela traz essa promessa de couro cabeludo, mas na hora do uso sugerido, a Lola não indica a aplicação no couro cabeludo. Ela indica que você aplique uma pequena quantidade nos fios limpos e úmidos, distribuindo uniformemente por todo o comprimento e pontas. Bom, por ela ser uma máscara liberada pra Noy Lopu, eu não acredito, não vejo qualquer tipo de problema caso você queira utilizar ela na sua rotina como uma máscara para o couro cabeludo. Ela vai ter bastante ativos que vão trazer benefícios pro couro cabeludo, mas a Lola não faz esse uso sugerido. Então, eu achei a máscara um pouco confusa. Eu acho que a proposta da máscara é muito interessante pra aquilo que eu falei lá inicialmente pra vocês. A gente foca no fortalecimento do fio de cabelo, enquanto os demais itens tratam o couro cabeludo pra que a gente consiga aí blindar o nosso cabelo de todas as formas e ver esse crescimento. Tanto cuidando do couro cabeludo quanto cuidando da ascapilar. E aí a parte interna fica com você. Beber bastante água, se alimentar muito bem pra você ver ainda mais esse crescimento. Bom, o tônico, eu acho que é a estrelinha da linha Rapunzel. Eu achei ele muito refrescante, fácil de aplicar, gostei muito do borrifador dele, que é um borrifador que não é aquele pinga-pinga, sabe? Ele é um borrifador ao mesmo tempo que ele direciona bem, ele difunde bem a aplicação, então ele pega boa parte do couro cabeludo quando você divide e a forma de utilização dele é aplicar no couro cabeludo e massagear todos os pontos do couro. A Lola sugere alguns usos desse tônico, a depender de como esteja o crescimento e a queda do seu cabelo, tá? Bom, aqui diz pra você usar após o shampoo, após a higienização, você vai aplicar diretamente no couro cabelo do limpo e seco ou levemente úmido. Eu apliquei com o meu cabelo úmido, eu sempre acho mais fácil aplicar com o cabelo úmido e prefiro aplicar o tônico quando eu vou lavar o meu cabelo. Eu lavo o cabelo de assim, já não, então pra mim já é um período de utilização interessante pra tônico capilar, tá? Massagear delicadamente e não enxaguar. A massagem do couro cabeludo ela é importante pra você ativar a microcirculação sanguínea e os ativos do tônico fazerem um efeito melhor. Então, sempre massageie no seu cabelo, tá? Potencializa os resultados. Bom, pra quem tá com uma perda severa de cabelo, a Lola indica que você aplique diariamente e aí, muito provavelmente, se você não lava o cabelo todos os dias, você vai aplicar ainda que você não lave o cabelo, tá? Para a perda de cabelo moderada, aqui diz pra você aplicar três vezes por semana. E pra uso preventivo e pontual, ou seja, pra você que não está com perda de cabelo, mas quer prevenir essa perda, a Lola manda você aplicar duas vezes por semana. E após o período de uso de três meses, você vai continuar aplicando duas vezes por semana pra manutenção. Ou seja, se você está aplicando com mais frequência, quando você completar os três meses de uso, você vai reduzir essa frequência para um uso regular, tá bom? Então, simples, fácil de aplicar, não gostei muito do cheirinho dele, me lembra um cheiro, alguma coisa muito antiga que eu não vou saber exatamente o que era, mas era como se fosse um enxaguante bucal muito antigo, então eu não curti muito o cheirinho dele, mas os outros itens da linha têm um cheiro bem gostoso, tá? E aí vem o Milk Spray, tá? Que é um leave incondicionante e ele traz aí pro nosso cabelo um extra na finalização. Aqui diz que você vai lavar e condicionar o seu cabelo, fazer o tratamento, borrifar o Milk Spray por todo o cabelo e depois você vai finalizar o cabelo como de costume. Ele tem rápida absorção, ele seca rápido também e ele promete prevenir o envelhecimento precoce do fio, então é um spray mais antioxidante. Também hidrata o cabelo, ajuda a deixar as cutículas mais seladas, então essas são as principais funções do spray da linha Rapunzel. E agora a gente vamos às minhas considerações sobre cada um dos itens que eu testei. Bom, gostei muito do shampoo, tá aprovado, pro meu tipo de cabelo atendeu bem. Pra quem tem o cabelo mais seco que o meu, pode ser que você sinta que vai dar uma ressecadinha extra porque ele tem essa questão do foco na oleosidade, então talvez não seja o melhor shampoo pra quem tem o couro cabeludo muito ressecado. A máscara, apesar de eu não ter entendido muito bem qual é o processo dela ali nesse sentido de couro cabeludo versus haste capilar, eu continuo apostando nela pra haste capilar, eu acho que vai ser interessante pra saúde do fio, assim como a maior parte das máscaras de tratamento que a gente utiliza na nossa rotina. Se você quer ver um crescimento bacana, você precisa tratar a haste capilar. Na minha opinião, a entrega de resultado dela é de uma hidronutrição, realmente deixa o cabelo bem mais seladinho, tem um potencial condicionante muito bom, muito parecido por exemplo com a Danos Vorazes da Lola, só que a Danos Vorazes tem uma pegada mais hidrorreconstrutora. A Rapunzel, eu sinto que ela já tem uma pegada mais hidronutritiva. O tônico, eu ainda não posso dar as minhas considerações sobre o tônico, eu só usei ele uma vez para testar o sensorial com vocês porque eu estou utilizando outro tônico na minha rotina capilar, tanto para teste quanto para trabalho e eu estou nesse foco de crescimento capilar, eu quero que meu cabelo fique um pouquinho maior, por isso eu estou testando, experimentando um outro tônico. Então eu preciso esperar esse tônico acabar para eu começar a utilizar o Rapunzel e ver se eu vou ver bastante resultado ou não. Então futuramente eu posso trazer um vídeo inclusive comparando esses dois tônicos que eu estou usando para vocês verem qual que é o mais interessante. Mas o sensorial de aplicabilidade dele é muito bom e eu gostei bastante. E o Milk que foi o spray, né? Sinceramente eu não vi muita diferença no meu cabelo utilizando ele. Talvez se ele tivesse uma proteção térmica ou algo assim. Deixa eu só confirmar se tem, gente. Mas a Lola não fala aqui sobre proteção térmica nem nada do tipo. Mas eu não senti um grande... Ah, tem, gente. Tem proteção térmica. Está escrito aqui. Então para proteção térmica pode ser melhor aproveitado. Mas eu não senti um grande diferencial no resultado do meu cabelo de forma geral com a utilização dele. Não é como se tivesse feito uma diferença muito grande na minha finalização. Eu sei que ele promete a selagem das cutículas e tudo mais, mas no meu cabelo eu não percebi uma grande mudança com a utilização dele. Então se eu fosse comprar hoje eu investiria no shampoo e na máscara e no tônico obviamente porque para crescimento capilar o tônico vai ser importante para ir tratando o seu couro cabeludo e estimulando esse crescimento também de fora para dentro, tá? E é isso, gente. o que vocês acharam da linha Rapunzel da Lola? Tô curiosa para saber a opinião de vocês. Eu gostei do resultado final do meu cabelo achei que ficou bem bonito achei que ficou com brilho achei que trouxe definição mas para o foco principal que é o crescimento eu ainda vou ficar devendo um pouquinho para vocês aí eu posso trazer após a utilização. Eu quis trazer logo essa resenha para falar de uma forma geral sobre a linha porque eu vou demorar para usar o tônico não vou conseguir usar tão cedo porque a primeira eu tenho que fechar os três meses de utilização do meu tônico para começar a testar o tônico da Lola e aí são mais três meses de utilização para a gente tentar ver algum resultado então tudo isso demora bastante vocês estavam me pedindo muito para trazer a resenha da linha Rapunzel acredito pela composição pela seleção de ingredientes que a Lola trouxe para a gente que sim vai ter um resultado bem interessante no crescimento mas é muito importante lembrar gente que nada disso é milagre tá então é tratamento de couro cabeludo para crescimento do cabelo não faz milagre não vai fazer o seu cabelo crescer 10 centímetros por mês nada disso o tônico vai auxiliar para um couro cabeludo mais saudável mais hidratado vai estimular a micro circulação sanguínea para que você consiga acelerar um pouquinho mais o teu crescimento capilar mas não encare isso como um milagre no potinho tá bom e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece deixa o meu like se inscreve no canal ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui e na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês um super beijo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto